E o Bande Cidade de hoje termina aqui, fica agora com o Jornal da Band. Encerramos essa edição com a homenagem dos taxistas de Florianópolis, feita em memória ao jornalista e eterno ídolo brasileiro Ricardo Boixá. Homenagem essa que nos comoveu muito. Afinal, recebemos logo cedo uma ligação do representante da categoria, pedindo para vir até o Grupo Barriga Verde, onde fica a TV Catarina e a Band FM, para dar essa verdadeira demonstração de carinho a esse grande homem e profissional que ficará guardado na memória de todos aqueles que se sentiam representados por Boixá. Ricardo é um tipo de ser humano fantástico que marcou a época e as pessoas pelos lugares onde passou. Uma perda irreparável, sem possibilidade de substituição. Afinal, ele era único. Era o verdadeiro mestre da comunicação brasileira. De onde estiver, Boixá, o Brasil está com o coração partido e com uma sensação de vazio imensa. Afinal, o jornalismo ficou órfão de uma das mentes mais fantásticas que esse país já conheceu. E quem reconhece isso está nos assistindo nesse momento. São vocês, nossos telespectadores. Realmente, é lamentável. Um profissional que recebeu muitos prêmios pela sua seriedade, imparcialidade, em todas as matérias que ele fazia, ele era imparcial. Ele mostrava a verdade, a notícia. E isso realmente é uma maneira, foi a maneira profissional que ele se destacou e está recebendo homenagens, não só no Brasil, mas fora do país também. Música 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 Música